Olá, senhoras e senhores da Moraes, professora e bailarina de Dança Cigana e Dança Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E eu te posso dar o nome dele, tá? Se vocês quiserem fazer aula comigo, os contatos estão aqui embaixo. Feliz 2019! Finalmente, em uma das nossas tão bonitas aulas, vocês não vão esperar o Carnaval chegar para poder fazer aula, né gente? Carnaval é em Março, então dá para o Rio de Janeiro todo, em Fevereiro todo, que eu só fiz a primeira semana aqui de Março. Vamos lá, você vai fazer esse ano um ano bem feliz, tá? E eu vou dar um pouco de técnica para vocês hoje, para vocês não terem saudades. Ah, tem uma novidade! Agora também temos uma turma de 19 às 20, de terça e quinta, que vai ser uma turma iniciante, bem na circulinha, bastante técnica, tá? Então agora tem dois níveis de Dança Cigana. Mas essas informações, vocês pegam pelo meu WhatsApp ou pelo WhatsApp da Academia. Então, vocês vão fazer um pouco de técnica, né? Encaixa, a lumbar, pulmão. Encaixar, abdômen. Então, eu estou com meus ombros na diagonal. Eu vou pegar aqui, ó, na postura do papai. Então, primeiro, sempre sem ensaio. Ó, diagonal, diagonal. Olha a cabeça. E gira. Chega no lado da frente. Comecei. Um. Dois. Três. Quatro. Agora são oito tempos. Cinco. Seis. Sete. Dois. 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 as notificações no sininho para vocês receberem, para vocês saberem, ah, enfim, isso, né? A questão das notificaturas, fala o nome da gente um pouquinho, perdão, veja a próxima aula.